Onde é que vive o cara? Vamos dar uma olhada no mapa, vamos ver se tem algum forte que a gente acha. Essa luz da água não precisava né? Eu peguei uma coisa de peça, deixa eu ver se eu consigo pescar aqui. Eu não posso equipar isso? Eu não posso equipar. Lobos! Acerta ele pô! Por que não está batendo nele mano? Ué? Por que não está batendo no lobo cara? Nada a ver isso aqui. Por que não está batendo no lobo cara? Ih, bugou o bagulho! Não está batendo mano, olha lá! Não entendi essa não. Ai cara, que jogo bugado velho! O que está faltando aqui? Olha, ele está batendo aqui agora. Ah, por que não está batendo aqui no lobo lá? Ah, por que não está batendo aqui no lobo lá? Agora foi! Está batendo aqui ó, olha lá! Beleza! Vamos lá. Vamos lá. Está escuro. Legal. Ele ficou noite, né, cara? Mas você está falando legal, sério, ou você está sendo sacássio? Eu também gosto. Quando tem noite, né? Mas eu gostaria que, por exemplo, precisasse de uma tocha para ver as coisas no escuro. Aqui estão os javalis que me matam. Vamos lá. Aqui é a fortaleza, será? Aqui não. Aqui é a fortaleza. 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 tava no Southwestern tá pra cá, né pra cá só que não tem passagem pra cá tá pra cá tá pra cá Interessante, this fire was made a long time ago The ash is like a crust Nobody has lived in this tent for a long time Maybe I will find out one it belonged to Last year I heard about an unbounded place like this near the river on the southern part of Clywood